O cara é um cara de princípio, é um cara de coragem, é um cara de intimidade com Deus, sim ou não? Só tem um problema ali, sabe o que é? Trabalha demais, tá cansado, cansaço, cansaço Eu aprendi uma coisa Aqueles que são bons naquilo que fazem Eles podem ter mais problemas de cansaço do que quem é ruim Porque quando você é bom naquilo que faz, sempre vão estar te mandando pra fazer E parece que quanto mais você faz, mais coisa alguém bota nas suas costas É ou não é? Se na sua casa você é o que trabalha, pode olhar O irmão dorme até tarde E sua mãe pede tudo pra tu E se aparecer um vizinho ainda, pede pra quem? Pra tu E se Deus quiser alguma coisa, ainda fala pra quem? Pra tu Você vê, Saúl trabalha pro pai dele, trabalha O Davi trabalha pro pai, trabalha pra... Pro rei O rei ainda arruma outra tarefa Ele tinha dois trabalhos Músico e limpava as arminhas Apacentava as ovelhas Tinha sete não, que três, tava na batalha Ele tinha quatro irmãos à toa em casa E quando ele chegou em casa pra levar um lanche, o pai mandou o que ainda? Isso aí Deixa eu falar uma coisa pra você Isso eu falo pra mim, minha mulher sabe Nós temos vivido isso cansados, cansados Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL